...de regresso com um feeling já no top de vendas, uma história de sucesso que também já é contada em um livro. Foi escrito por Carlos Ascensão, solista da TVI, e retrata a trajetória dos desertos desde 2004. Com muito feeling, os desertos apresentaram ao público o videoclipe do novo disco do Quarteiro. O Desert Project é um escape às nossas carreiras, assim, a solo. Ok, cada um é livre de fazer o que quer com a sua carreira a solo. E de repente lembramos, ok, bora, bora aí, vamos fazer, vamos ver, vamos tornar homogéneo aquilo que cada um tem. Estamos entusiasmados para mostrar o vídeo, porque nós achamos que está realmente com muito feeling. Já tinha o seu lado de estar nas quatro juntos à tu, é? Sim, eu pelo menos falo por mim, tinha já algumas saudades, eu adoro estes, são tão bonitos. Mas não foi só o videoclipe que foi apresentado, o novo livro da jornalista da TVI sobre o percurso musical da banda também foi lançado. E eu escrevo muito sobre mim e sobre as minhas coisas. Desta vez a TVI escrevei sobre eles, sim, e resultou nisto, mas também sou muito eu aqui. Foi muito difícil tirar daqui a Carla e fazer só a biografia dos desertos. É a Carla com os desertos. É a história destes três anos que nós tivemos até aqui. E como a Carla acompanhou tudo isso, mesmo desde o início, é um bocadinho a visão dela, daquilo que nós somos. Ainda sou uma diversidade. 2010 com um grande feeling para vocês. Eu quero ter esse feeling, só que tu podes estar, eu quero ter esse feeling.